Sergipe é o segundo estado do Nordeste em produção e industrialização do leite, uma cadeia que vem crescendo e ganhando força. A parceria entre produtores e indústrias de laticínios garante investimentos em tecnologia e a capacitação para melhorar a qualidade do leite e seus derivados que chegam à mesa do consumidor. Nossa Senhora da Glória, terra de gente forte, trabalhadora, o celeiro do leite. Glória é um dos maiores produtores de leite de Sergipe. Aqui, o produto é ouro. Nesta época do ano, o sol no sertão nasce cedo. E é no início do dia que começa a produção do ouro branco do sertão sergipano. Na vida do produtor do campo, esta é a rotina. Dar o alimento ao gado, fazer o ordenhamento. Nesta produção familiar, o leite não é só comercial. Carrega a história de sucessão familiar. É uma atividade que vem dos meus avós, passada para os meus pais. E hoje estou passando para os meus filhos. Minha vida é um pouco simples, como a de muitos produtores na região. Sou produtor proveniente de uma sucessão familiar. E é isso que a gente almeja e a gente busca sempre manter a atividade. Sendo essa o carro-chefe da nossa região, né? Hoje o leite é quem sustenta a grande maioria das famílias do nosso sertão. Mesmo sendo uma pequena propriedade, o Eliton agrega tecnologia e conhecimento à atividade pecuária. Até o ordenhamento é feito com o suporte da tecnologia simples, mas segura. A nossa atividade hoje é uma tanto quanto outra qualquer. Que precisa buscar conhecimento e tecnologia para se manter. E aí eu fui vendo que no sistema rosto não estava dando mais certo. Não estava tendo mais fins lucrativos. E aí eu fui buscando modernidade e recebi assistência técnica. E lá para cá a gente vem mudando e graças a Deus há os pulos. Tecnologia que ajuda a ter um produto mais saudável para ser vendido de forma segura para a indústria dos laticínios. Tudo isso de forma assessorada por técnicos agrícolas que auxiliam, por exemplo, na identificação de doenças no gado. Olha, apesar de toda essa tecnologia, existe também a forma manual que precisa ser feita antes da ordem oficial. O Eliton está higienizando aqui e eu vou fazer o manual para saber se há mastite, uma bactéria, nesse leite. Isso é fundamental. Então vamos lá. Estou um pouco com medo. O Eliton está aqui. Está certo? Esse teste é específico para isso, detectar mastite clínica, que é aquela que a gente consegue ver. Então por isso que é feito toda a ordem, é feito todo o animal, para detectar casos como esse. Porque aqui esse leite não vai ser destinado ao consumo, ele vai ser descartado. E esse animal precisa ser tratado. Quem soma informação para melhorar lucros e gerar economia é a matriarca da família. Janaine despertou para a produção agrícola e até se formou em engenharia agronômica. A parte de produção animal foi a que eu mais me identifiquei. Já pelo meu trabalho, quando eu fiz a engenharia agronômica, eu já trabalhava, já era produtora rural. E aí hoje eu estou fazendo pós em zootecnia, para me especializar mais ainda na produção animal. Na fazenda, todos botam a mão na massa. Até os mais novos, que aprendem de agora a valorizar o que transformou a vida da família. O leite. Eu acordo, a gente olha as vacas, cuido das coisas, mãe e pai vão para o trabalho, vou para a escola. Eu não sonhei, sei que nem é o pai. E eu sempre sonhei, que eu disse, um dia o leite vai fazer com que eu empregue gente e deixe de ser empregado. Eu acreditei no leite. Eu acredito no leite. Na bacia leiteira de Sergipe, sete municípios se destacam. Entre eles, Poço Redondo, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória, que se consolidou como referência de produção de leite para o Nordeste. Mas neste cenário, produtores precisam lidar com desafios do clima. No semiárido, é preciso estar preparado para ter alimento do gado, mesmo em tempos de estiagem. É aí que entra o papel da pesquisa, das políticas públicas para o agro. Cabe a gente trazer estratégias pensando nesse futuro próximo, que realmente não vai ser um futuro de curto, médio prazo, essa realidade de cercas recorrentes e que a gente realmente tem que se acostumar com essa realidade e conviver com ela de maneira realmente eficiente. Se o produtor não tiver um planejamento estratégico na propriedade dele, uma reserva e trabalhar com essas suplementações ou com esse acompanhamento, com esse manejo nutricional do animal, então, obviamente, que a produtividade dele vai cair em um determinado momento. Então, caiu a produtividade, o mercado consumidor sente lá na frente com o preço. Rosiane conseguiu se planejar. A agropecuarista tem produção de mais de 400 litros por dia de leite. Ela busca informação para adaptar o gado para o período de seca em Poço Redondo. Ela está me orientando na saúde animal, que é importante, né? A alimentação, como eu vou melhorando a alimentação delas no período da seca também. E despesas e receitas, que é o importante. Ela está me dando todo o suporte através do Senato. E está ótimo. Está dando certo. Está dando certo. Em Sergipe, a estimativa é de mais de 18 mil produtores de leite. A maioria no Alto Sertão. É o que coloca Sergipe como o décimo do país como maior em aquisição e industrialização de leite. E o segundo do Nordeste. Para os avanços serem maiores, os incentivos à bacia leiteira precisam ser contínuos. Eles procuram cada vez mais se aperfeiçoar na gestão. Eles entendem que sua propriedade hoje é uma empresa. E eles têm que gerir bem, eles têm que trazer cada vez mais próximo. Uma redução do custo de produção e uma rentabilidade melhor. A produção do leite no sertão de Sergipe segue em alta. É de mais de um milhão de litros por dia. Só que nesta fábrica, em Nossa Senhora da Glória, essa produção é de mais de 900 mil litros por dia. Uma produção que abastece o mercado de laticínios de Sergipe e de todo o Brasil. São 2.500 produtores assistidos e beneficiados em torno de 40 produtos. Desde leite UHT, bebidas lácteas, manteiga, queijos, produtos em pó, soro em pó, leite em pó. E uma gama outros de produtos. Creme de leite, o produtor tem evoluído. A cadeia como toda, desde ele até o transporte, a recepção, ela evoluiu muito. Então, hoje, praticamente, você não tem leite em latão. Cada produtor tem o seu tanque para poder acondicionar o leite e conservar logo após a ordem. O transporte tem ajudado muito, porque garante essa manutenção. E na fábrica, a parte de processamento, ela também evoluiu muito. Não em velocidade apenas, mas principalmente na garantia da melhor qualidade do produto. A indústria nasceu em Sergipe, numa iniciativa familiar também em Nossa Senhora da Glória. Foi há 28 anos. Um trabalho que começou de forma artesanal e que hoje vai além da produção do queijo e do leite. A Nativilli surgiu nessa necessidade. Uma, na época, não era indústria, era uma fabriqueta. Que aí foi uma idealização do nosso avô materno, que indicou muito a nossa mãe que fundasse a fábrica, junto com o trabalho do nosso pai. O primeiro leite coletado foi do nosso avô paterno. E assim surgiu a Nativilli e, graças a Deus, vem não só com o fortalecimento da nossa produção de leite, também que graças a Deus vem ampliando, mas o fortalecimento do produtor rural também da região. A indústria do leite está no sertão de olho no futuro do mercado, com uma produção que movimenta toda a cadeia econômica. O fortalecimento dos laticínios sergipanos é uma das prioridades. Um caminho que começa aqui, no nosso território. A cadeia do leite tem isso. A família é quem trabalha junto. Você vai ver, envolve muito o produtor rural, o tirar do leite, o cotidiano dele. É bom demais o sergipano, o gloriense. De forma geral, o sergipano consumir aquilo que é, como qualquer um vê, ele consumindo o produto que é da sua região, é muito bom. Legenda Adriana Zanotto